Olá gente, bem-vindos ao meu canal. Vamos para mais um vídeo de hoje de móveis para a sala de estar na loja Madeira Madeira. Eu espero que goste do vídeo. Se gostar, deixa seu like e inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e vamos para as ofertas. Começando por esse painel Navi para TV de até 48 polegadas, branco ripado, estava 405,25 centavos e agora está saindo com 163,78 centavos à vista no cartão Opix. E agora, gente, vamos para as próximas ofertas. E agora, gente, vamos para as próximas ofertas. E agora, gente, vamos para as próximas ofertas. E antes de ir mostrar as próximas ofertas, deixa aquele like, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações. Obrigada e vamos para as próximas ofertas. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, gente. Chegamos ao final do vídeo. Eu espero que tenham gostado das ofertas. Se gostou, deixa seu like e inscreva-se no meu canal. Obrigada e até mais.